Tá aqui embaixo, tem desfregido. Repara a bagunça, não, tá na hora de almoço. Não, eu perdi tudo sujo aqui na sua cozinha, pô. Tô acabando o osso aqui dentro, ó. Tá quente. É, deixei aqui esfriando. Pra poder tirar. Pô, se todo mundo fizesse igual a senhora tá fazendo, deixa eu deixar aqui no chão pra não sujar. É, esfriou, porque foi de ontem. Tá na hora de almoço aqui, tá meio bagunçado. Se todo mundo fizesse igual a senhora tá fazendo, caramba, a gente, as pessoas que não vem aqui... O senhor pode tirar, ela sai a curva. É, mas tá um pouco quente. Ah, dá, 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 dá. Dá, dá? Dá. Caramba. Ai, sujou o senhor aí. O senhor quer ir lá no banheiro? Ah, vai lá no banheiro. Aqui, ó. Desculpa, eu tô sujando a casa da senhora toda. Aqui, ó. Leva o senhor. Aí, pode entrar aí, fica à vontade. O senhor sempre vem recolher o óleo? Não, na redondeza sim. Essa redondeza aqui só é o que colho o óleo. Se o senhor quiser voltar amanhã, eu arranjo mais óleo pro senhor. Ah, tá, tá. Esse mesmo horário. Tem colegas, vou pedir pra juntar também pro senhor. Aí o senhor vem amanhã, porque eu mando ela ir separar, aí eu mesmo entrego. Tá bom, obrigado. Bom? Pode vir aqui. Ó. Você quer uma água, alguma coisa? Não, não, obrigado. Eu tô já atrasado, tô ocupado. É, vou pegar o... Vou pegar. Dá pra só sujar a senhora. Não, eu vou botar ele no... O senhor tem uma garrafa ali fora? Tem recipiente, ele tem recipiente pra colocar. Tá, tá bom. Dona, esse óleo que eu tô cadendo da senhora aqui, só pode ter certeza, isso sustenta muita família. Não, esse óleo volta amanhã que eu vou arranjar mais pro senhor. Senta muita família. O senhor mora, vai botar nesse aí que eu vou pegar na mesa pro senhor. É, vou botar aqui no recipiente. Coloca esse lá e volta eu pegar esses aqui. Eu vou colocar aqui no recipiente. Aqui, ó. Obrigado, tá? Ah, tá. Vou deixar aqui mesmo, que aí depois eu lavo. Então amanhã eu retorno. Amanhã o senhor volta. Qual o melhor horário pra gente pegar esse óleo com a senhora? Pode ser nesse horário mesmo. Tá? É o almo de nós pro senhor. Pô, dona, obrigado. Tá bom? Muitas famílias tão lhe agradecendo, sem saber a ajuda que a senhora tá proporcionando a elas. Mas muito obrigado, tá? Tá, o senhor não quer beber nada, um cafezinho, uma água. O senhor, você toma uma água, sim. Quer? Vou deixar aqui mesmo. É, vou pegar pro senhor, tá? Você quer entrar mais um pouquinho? É. Ah, não acredito. Pô, já aconteceu tanta coisa comigo. Sério? Muita coisa. Para pra contar pra senhora, eu não vou sair daqui hoje. Pô, o café tá muito gostoso. Pode deixar que o senhor não vai ficar sem óleo, tá? Então amanhã retorna, tá? Tá bom. Sem mesmo horário. A senhora vai até em casa? Vou até em casa, aguardando o senhor. Vai ter sempre óleo pro senhor, tá? É uma delícia. Eu converso com as tuas colegas também, que eu visito, pego óleo na casa delas também. Ah, mas qual conta ela deixa aqui? Tudo bem. Que eu entrego pro senhor. Tudo bem, quando a senhora preferir. Tá bom, obrigada. Mas se for o caso, eu vou na casa delas, sem problema. Tá bom. Tá bom? Obrigadão. Um abraço, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Eu tenho óleo dessa manhã, tá aqui ceidinho pegando óleo de novo. Um abraço ao nosso pai, tá aqui com galera. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.